Hoje nós vamos orar. Vamos orar o Salmo 121, que diz assim, Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está e o trono de Davi. Que alegria quando me disseram, vamos à casa, Senhor. Amém. Saúde e paz para você, meu irmão, minha irmã. Hoje cantamos o Salmo 121. É um hino, provavelmente, dos peregrinos que chegavam a Jerusalém, depois de longos caminhos e demoradas viagens. Ao se aproximarem da cidade santa, podiam contemplar a beleza das construções da cidade e era referência de unidade para as doze tribos de Israel. O coração do peregrino se enche de alegria e felicidade de ter alcançado a meta de sua Romaria. Contente, ele põe-se a cantar. Recorda o momento em que foi convidado para a peregrinação e então canta alegria do momento de sua chegada. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Exclama com encantamento o que agora pode ver com os próprios olhos. Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Entre os motivos da viagem a Jerusalém, o salmista aponta três. Primeiro, para louvar segundo a lei de Israel o nome do Senhor. Segundo, porque a sede da justiça lá está. Terceiro, porque lá está o trono de Davi. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmo tem uma segunda parte muito bonita. O peregrino faz votos à cidade santa com uma precisão de pedidos que chama a nossa atenção. Lembre-se que o nome Jerusalém significa cidade da paz. Depois de fazer os elogios à cidade e de dizer da importância de preender a peregrinação rumo à Jerusalém, O salmista diz Esse salmo nos revela quanto Jerusalém é importante para a história, E a experiência da fé de Israel. Hoje a cidade é referência para três grandes tradições religiosas. É importante não apenas para o judaísmo, como também para nós cristãos e para o islamismo. Sabemos que em Jerusalém, Jesus Cristo ensinou, celebrou a ceia com seus discípulos, Foi preso e condenado à morte, morto, foi sepultado e ali ressuscitou. Também em Jerusalém se deu o evento de Pentecostes. Nós cristãos reconhecemos aqueles lugares como santos, Porque ali se encontram as marcas da vida e do ministério de Jesus Cristo. O Senhor nos convida a irmos à sua casa. Com alegria, cantemos o Salmo 121. Que alegria quando me disseram Que alegria quando me disseram Vamos à casa do Senhor Vamos à casa do Senhor Que alegria quando me disseram Vamos à casa do Senhor E agora nossos pés já se detêm Jerusalém e suas portas Que alegria quando me disseram Que alegria quando me disseram Que alegria quando me disseram Vamos à casa do Senhor Vamos à casa do Senhor Ao mesmo tempo, nós sabemos que o cristianismo se espalhou pelo mundo afora Seguindo o mandato do Senhor Ide pelo mundo e a todos pregai o Evangelho Onde quer que estejam presentes Onde quer que estejam presentes Os discípulos de Jesus são convocados A anunciá-lo e a viver segundo os valores do reino de Deus Isso implica ações que contribuam para a criação de uma sociedade justa e fraterna Solidária e servidora dos pequenos Nosso maior desafio é a superação das desigualdades sociais Como diz Papa Francisco Aí se encontra a raiz dos malhos sociais Por isso os católicos devem ver a atuação política como expressão da caridade cristã Peço que a bênção de Deus venha sobre você e sua família Que seu coração se deixe tocar Pelo compromisso de tudo fazer Para que nossas cidades sejam lugares Onde reinem a paz e a justiça Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Amém